Máximo Vamos alcançar Estamos ao vivo diretamente da usina do Fischer Bora! Vamos ao vivo! Nesse cara! Estou aqui no meio alto o que eu fico na câmera. Eu trouxe na cabeça e logo a frente está o senhor Dino Generoso e o Luciano Furco na retaguarda o Fernando e o Fernando e jura jura por mais Dino Generoso e Luciano Furco olha pra frente vai derrubar um eucalipto desse aqui que é caro já passemos pela fazenda do Fischer estamos chegando na fazenda entre nós depois logo a usina Itaquerey está batendo em bichinha e ao lado de todo e aí e aí o é o o o o é o o Tá pescando?